nove e nove. Repita. Nove e nove. Minha equipe hoje está lenta, Cida aqui. Ai, Rosana, volta. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pastor Ocaba tem oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos e isso faz diferença e pré-modiza pré-moldados. Muito bem, estamos aqui com o nosso presidente Cláudio, tudo bem, presidente? Bom dia mais uma vez, Cico, bom dia, Cida, bom dia, Rosana, ao Lincoln, a toda a equipe, graças a Deus, tudo joinha, estamos começando o ano aí, né? Um ano vai ser, se Deus quiser e Deus quer, um ano muito bom pra todos nós. Nós sentimos sua falta aqui, duas semanas, seu faltou, tiramos o ponto do senhor. É um atestado médico, vai ser descontado. Vai ser descontado. Então, esses duas semanas aí, tiramos um pouco pra descansar um pouquinho, né? Até pra levar minhas crianças pra passear um pouquinho aí num parque e cuidar um pouco das coisas pessoais da gente. Mas a gente continua trabalhando, né? Eu sempre falo, o gabinete não para, nós continuamos trabalhando em prol, não só esse vereador, mas a maioria dos vereadores, os gabinetes, todos os vinte eh gabinetes abertos, continuamos trabalhando em prol do nosso povo. Eu vou pedir pra Cida fazer a segunda pergunta, Cida. É, não, só te lembrando, Francisco, falar do nosso. Ah, sim, o o o o nosso vice-prefeito, que agora está sendo eh prefeito em exercício. Prefeito em exercício. Ontem ele teve eh alguns probleminhas de 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 saúde muito leves e o médico recomendou que ele descanse, por isso a gente já tinha colocado nas redes sociais a presença dele aqui, mas tanto em breve esperamos que ele se restabeleça desse desse comprometimento realmente muito rápido e que possa voltar às suas atividades de uma maneira integral, como tem feito desde o primeiro dia do prefeito Rodrigo Mangão. Um abraço ao Fernando Martins da Costa, vice-prefeito que hoje não pôde estar aqui por problemas de saúde e precisa fazer repouso no dia de hoje, ok? E eu vim com figurino pra homenagear o Fernando aqui, camiseta do São Bento, São Bento que volta pro campeonato com o Palmeiras e eu que sou palmeirense. Vou torcer pro São Bento. Amanhã. Eu também vou torcer pro São Bento, sou palmeirense também, torcer pro São Bento. No Allianz Parque amanhã. Meu filho não tava querendo muito, falei, você vai torcer pra quem? Eh 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 porque ele tem o seguinte, meu pai foi em setenta e quatro presidente do do São Bento. O vice dele era meu sogro. Então o Enzo tem duas eh o Enzo tem e ainda na na tesouraria eu tinha o senhor Leonardo que é a bisavô do Enzo, né? Eu falei nunca você vai ter um presidente, um um torcedor que tenha presidente e vice-presidente no mesmo mandato e bisavô que era chatíssimo com as contas do São Bento e mandia elas todas com muito rigor, né? E depois disso tantas vezes meu pai continuou de alguma forma ou outra participando aí de diretorias do São Bento, nosso azulão. Então hoje o senhor vai torcer? Vou torcer pro São Bento, eu sou palmeirense, mas o nosso São Bento temos que torcer pra poder. Com certeza. Com certeza. Levar três pontinhos, né? Teve um dia que eu tava no SIC, era Corinthians e São Bento, e eu fui pra torcida do São Bento, né? Primeiro gol foi no Corinthians, levantei e grifei. Automático. Automático, mas mais pessoas fizeram a mesma coisa, né? Aí passou um tempo o jogo foi um a um. Daqui a pouco saiu o gol do São Bento, né? Aí tinha pessoas lá na torcida também e gritando, todo mundo gritando, quer dizer, em Sorocaba. Era um, é, como alguém que fala? É o carro quando é e a gasolina e flex. 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 Não, não, energia elétrica, híbrido. Híbrido. Era uma torcida híbrida, né? Exatamente. Tava ali. E aí eu apanhei uma vez lá no Parque Antártica, quando eu fui assistir um Corinto, um um São Bento e Palmeiras, olha só. Mas você tava de camisa azul? Tava, era. Você é palmeirense, você é corintiana, né? Eu sou corintiana, eu tava lá e hora de passar, o São Bento perdeu, foi goleado e precisava só de um empate pra passar pra outra fase. Quando a gente saiu do túnel, eles colocavam fogo em papel higiênico e jogava na torcida do São Bento. Meu Deus. Mas é muito bom ir ao estádio. Mas é época do do Parque Antártico ou já na Arena? Não, Parque Antártico. Ah, então tá lá atrás, né? Então, vamos lá. Ó, presidente, bom ano pro senhor em primeiro lugar, pro Lincoln, que ó, acompanha pra sua família. Agora, senhor presidente, nós, próxima legislatura, vinte e cinco vereadores, né? Conforme foi aprovado pelos, pela Câmara de Sorocaba. Agora, a gente sabe que a estrutura física da Câmara não comporta mais cinco gabinetes. Eu falo até porque eu ando de lugar pra lugar ali, levantaram que poderia ser ali no, na parte da, 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 onde guarda documentos, mas eu já bati o olho, posso, tá enganada, não cabe. O senhor abre licitação, vai convocar, vai conversar com os membros da mesa diretora pra se abrir uma licitação e construir novos gabinetes? Não, fora do 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 prédio, não. Nós vamos fazer uma adequação, nós sabemos e concordo com você, ali é um espaço meio pequeno, mas vamos fazer uma adequação, nós temos ali o o espaço também do arquivo nosso e a gente vai ver se a gente consegue, nós estamos fazendo, se eu não me engano, se já abriu, acho que tá pra abrir uma licitação também, câmara sem papel, né? Porque essa é uma tecnologia nova. Digitalizar, né? Digitalizar tudo e aí nós também com a prefeitura, um espaço pra nós já tem, senão nós alugamos um outro espaço pra nós poder deixar o nosso arquivo, né? E fazer uma readequação dentro do próprio prédio, pra não precisar construir pra fora, que aí fica um pouco mais caro. Deixa eu fazer uma pergunta, Cida, é só se, é, dentro dos acontecimentos em Brasília, né? No dia oito de ataques, eu sei que o senhor é do PL, do partido do presidente da república, eh, o senhor se preocupou de alguma forma ou nós vamos ter uma segurança mais apurada na Câmara Municipal? Porque riscos sempre temos agora, depois que vimos aquilo, de depredade, fazer aquilo, existe um plano ainda ou isso vai, vai ser planejado? Olha, pra mim foi um dia muito triste, eh, eu estava com minhas crianças brincando no parque e eu praticamente deixei elas e eu fiquei praticamente o dia todo começou lá acompanhando, ah, praticamente ao ver o que aconteceu lá, eu eu fiquei muito triste, né? Quando eu via o pessoal entrando ali na Câmara Federal, no Senado, fazendo tobogã ali, eh, no, no STF, eu eu fiquei muito triste porque, veja só, se você pega as histórias, eu que já tô com sessenta anos, este ano completo sessenta, cinquenta e nove, meio do ano, sessenta, a gente ainda lembra das histórias lá de trás, então tem muita gente que não lembra, não sabe o que aconteceu lá atrás. Nem como recuperamos a a democracia. Exatamente, então. É outra geração. Eu fiquei muito triste porque, veja só, eu sou, as pessoas pra conseguir fazer esses movimentos, eh, se manifestar, então foi com duras penas, muitas pessoas pagou esse preço pra poder essas pessoas, sair na rua, defender, e eu sou a favor disso daí, de sair na rua, defender uma bandeira, né? Se manifestar, eu sou a favor, mas eu não posso ser a favor uma depredação, porque cê viu quanto vai ficar aquilo lá, aquela depredação, e quem vai pagar isso daí? É o povo brasileiro, é nós que vamos pagar. Então, foi um dia que eu fiquei muito triste, e nesse mesmo dia eu liguei para um dos nossos secretários, pra poder, até pra ligar pro pessoal, falar qualquer coisa, dá uma aumentada na segurança, porque a gente fica preocupado, né? Porque é duro, imagine, cê chegar na câmara, lá tá tudo quebrado, é duro, porque é o dinheiro do povo, não é meu. É o dinheiro que o senhor manda de volta pra saúde. É, nós conseguimos economizar nesses dois anos de mandato, Cida, eh, como presidente da câmara, eh, dois mil e vinte e um e vinte e dois, eh, praticamente quase vinte e cinco milhões de reais, nós economizamos. Então, veja só, eh, não podemos lá em Brasília, pode ser que aconteça isso também, mas vai ter que gastar agora. Então, nós sabemos a dificuldade que é, então eu fiquei muito triste, né? Por esse acontecimento. Sou a favor das manifestações, eu acho que é um direito nosso, conseguimos com duras penas, né? Mas não podemos ser a favor, não quebra, quebra. Ah, concordo. Presidente, essa é rápida, Cida. Ah, mas eu queria só. Concurso público, né? Ah, pode, pode, pode. Só continuar na mesma. Na mesma frequência, vamos lá. O senhor falou, ah, no caso é o arquivo, né? Então, eu vendo o espaço ali, nós temos o arquivo, daí temos ao lado ali, eh, alguns sanitários que é utilizado no vestiário, né? Dos funcionários, inclusive dos terceirizados, temos aí mais ao fundo a, a parte que fica do pessoal, que cuida inclusive do arquivo, daí temos ali o estúdio, um estúdio B, vamos dizer, da TV, que é pra editar material, quer dizer, eu, pelo que o senhor falou, todo esse espaço ali vai ter que ser desocupado. Mas tem aquele outro espaço, hoje praticamente nós já tem lá, eh, praticamente dois ou três gabinetes praticamente pronto. Lembra do Edson que ficava ali naquela salinha, hoje o nosso secretário que fica lá praticamente, porque quando eu cheguei lá o gabinete era aquele, é um, né? Então, eu eu não vejo dificuldade de o gabinete desses cinco gabinetes que vai ser construído, ser um pouco menor, né? Entendeu? Até. Os menos votados. Não, é que o cara vê só, quem já tá lá tem direito. Continua no seu gabinete. Quem tá entrando, eu brinco na época que eu cheguei lá, eu lembro que o Martínez, até eu quero mandar um abraço do nosso amigo Martínez, o Martínez quando chegou no primeiro dia de trabalho, eh, ele escolheu um e depois por via das dúvidas deram pra outro. Aí ele colocou as coisas dele tudo no corredor lá, ele tava saindo de vista, colocou, ficou meio dia lá até quase três horas da tarde, eh, ele falou, não vou pra esse gabinete, o meu gabinete eu pedi aquele e vou ficar aqui, largou no meio, aquele monte de coisa tudo no meio do corredor. E aí o Valdomir teve que se virar e dar o gabinete com o Martínez, ele queria. Enfrentar o Martínez não era boa, né? E eu brincava assim, eu falo a verdade, qualquer cantinho que você, eu tô chegando aqui, qualquer cantinho que vocês me acomodar aqui, já tá bom. Ah, mas vai dar uma briga. É. Não, mas quem tá entrando, veja só. E falaram que no congresso é assim, você tem os gabinetes maiores, né? Na Assembleia também, a parte nova, é, o Vitão teve sorte, ele pegou na parte nova, na parte nova é o pessoal que é o gabinete maior e na parte mais antiga o gabinete menor, né? Então. Menor do que vereador aqui. É. Menor que dos vereadores. É, então. É, eu ia falar secretário, senhor, presidente da Câmara, Cláudio Sorocaba, concurso público que já foi feito, o senhor tem ideia de chamamento pra alguns cargos, o que 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 pode tá acontecendo? Olha, veja só, é, eu acredito que a segunda fase da da da, porque tem alguns cargos que precisa fazer, é, é, prova de prática, né? Então, na segunda quinzena de de fevereiro vai ser feita essa essa prova. E depois disso, depois que homologar e já praticamente. Vão vários. É, eu acho que nesse começo de ano foi chamada já o ano pra trás a parte de contador, tudo, que como era uma fase só, e já foi, tá chamado já. Tá, aqueles que tem duas fases, vão ser chamados posteriormente a esse teste. É, exatamente. Muito bem. Cida, é com você. Eu, Cláudio, presidente, todo dia me falaram, ah, teve aquela última sessão extraordinária da Câmara, né? Quando foram aí votar os projetos do executivo, falaram pra mim, ah, o Cláudio marcou bobeira. Ele devia ter colocado o aumento dos vereadores exatamente nessa sessão extraordinária. Como que tá? Vai ter realmente esse aumento pros vereadores? É, eu entrevistei o senhor aí um tempo atrás e questionei a questão do décimo terceiro. O senhor falou que existia, aí eu falei, acho que não deveria existir. O senhor falou, ah, considero o vereador como um funcionário também. Como que tá essa questão? Vai ser votado? Vai se recuar novamente? Como que fica? Posso falar? Só um segundo. É, há uma questão que é constitucional, que a Câmara tem que votar os salários. Não é o presidente Cláudio. A Câmara é obrigada para o próximo quadriênio, para o próximo mandato. Terminado esse mandato do prefeito Manga, vai ter validade lá. Então, assim, há uma defasagem de muitos anos. E há necessidade de tomar essa atitude, até porque pode ser representado contra o presidente da Câmara, se ele não efetivar aquilo que é, né, são os recursos dos vereadores para a próxima legislatura. Não é nunca confortável esse tema, mas ele deverá entrar. É, é, por obrigação, força de lei, eu sou obrigado a colocar até no no final do do nosso mandato. Ah, não é nem até no final, é antes da eleição do próximo ano, eu tenho que colocar, né? Aí, viu, só a lei fala que é, é, antes da eleição, mas a Câmara Federal aprovou agora, no apagar da luz, né? Eh, todo o aumento ali do Assembleia também. E depois Assembleia, depois já tinha passado as eleições, toda foi votada, né? Hoje, um salário do, do, do deputado eh, estadual eh, ele vai, é trinta e seis mil, né? E, e veja só, do deputado federal, quarenta e quatro mil. Então, veja só, hoje nós teríamos eh, e e vinte e sete, o vereador poderia ir até vinte e sete mil. Que é setenta e cinco por cento. É, da população, né? Não, setenta e cinco por cento do valor que o deputado recebe. Sim. É, então, veja só, nós poderíamos, o salário nosso, poderia ir até eh, vinte e sete mil, mas nós não queremos isso, nós queremos que o vereador ganhe justo, né? Mas aí fala, pô, será que vai colocar isso daí? E e veja só, sabe por que, Cida, que eu não coloquei no extraordinário? Porque senão depois iriam falar. Mas claro. Que nós tínhamos colocado no extraordinário, no apagar das luzes, pra poder, não, eu quero colocar, porque eu vou ter que colocar uma hora. Agora, se é pra ficar, é quinze mil, né? Ou ficar o mesmo valor, vai ter que ser colocado, porque é o que eu acabei de falar, por força de lei, eu sou obrigada a fixar o salário do próxima, da próxima legislatura. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Olha. Aí, como que fica o Cláudio, o vereador Cláudio, né? Que de repente, o Vitão do Cachorrão é eleito deputado, qual que é o valor do salário do? Vai pra trinta e seis, quando tinha. Trinta e seis. E daí, ele disse que não vai votar, que vota contra o salário, aumento do salário do vereador. Porque, vamos dizer, ó, o Vitão que me desculpe, o cachorrão dele é ótimo, mas é triste, né? Ver a pessoa, ah, não, você não pode receber aumento, mas eu já tenho o meu garantido de trinta e seis. É uma situação difícil, né, Cina? É, fica difícil. Um abraço, meu amigo Vitão, você colocou eu aqui na saia justa, né? Mas é mesmo? Mas ele já vai. Ele já votou no senhor. É, ele já vai. Ele vai chegar lá, esse salário já tá lá, mas é um salário que todos, não só o Vitão, mas todos os deputados, né? E vamos falar dos nossos aqui, dos nossos deputados aqui, do nosso município, que vão ganhar. E eu até vi assessor de de deputados aí da passada entrando na rede e criticando aquela vez que nós fomos votar o aumento, mas aí o chefe dele vai ganhar trinta e seis nesse ano, então, é meu, é, vê só, eu no meu ponto de vista, você se insere aqui. Lá é que é bom. É, no meu ponto de vista, hoje, um salário do, com a responsabilidade que tem hoje um vereador na cidade que trabalha vinte e quatro horas por dia, no meu ponto de vista, é, que eles recebem oito mil reais, é, no meu ponto de vista, é muito pouco. Eu acho que é assim, se o deputado Vitão do Cachorrão tá descontente com o salário, ele devolve esse salário, entrega pra entidade, já que não tem como, é, negar o recebimento, ele é obrigado a receber. Tá ruim, não tá muito, pra claramente dar pra uma entidade por mês, em Sorocaba, eu acho que isso também, não votar e, e, eh, não votou aquilo que não queria, mas vai receber. Então, é, bem complexo isso, isso tudo. É, então, só pra finalizar aqui, então, nós vamos tá colocando, sim, essa votação até o final do, do, do ano que vem, né? Até antes das eleições do, do ano que vem, eh, mas aí vai ficar a critério dos vereadores, se mantém um valor de quinze mil, que eu acredito que tá dentro da média, né? Ou se deixa o mesmo valor, mas nós temos que colocar obrigatoriamente. Muito bem, eu vou fazer uma pergunta ao senhor, eh, como estão, porque assim, depois que elegeu o seu presidente da Câmara e o senhor se elegeu, existem negociações para eleição dos membros de comissões, comissões importantes, comissões que, eh, que tem o saber especializado de alguns vereadores, como é que tá essa, essa montagem, eh, de, da, das, das, das comissões. É, nós já entra, porque tem que ir na primeira sessão já votar. É, primeira sessão. Então, nós temos, eh, eh, nós temos a, os requerimentos, depois a hora do dia, é a votação da, das comissões. Nós já estamos conversando, né? Com os membros, a maioria vai se manter os mesmos membros, né? Então, a gente tá conversando, o objetivo era manter os mesmos, para que nós possamos continuar trabalhando nesse sentido. Mas, eh, a semana que vem, nós devemos tá sentando aí com, com os vereadores, para que nós possamos, eh, decidir, porque se a gente poder votar, porque na hora se vai votar individual, é decidir antes. Todos é feito um acordo, né? Um pré-acordo e aí. Pra formar a maioria. É, pra, e aí a gente poder votar no dia, chegar e já votar com consciência. Muito bem. Cida Muniz. Eh, presidente, eh, o, o feriador João Tonizete, ele apresentou um projeto, eh, colocando que as próximas escolas devem ter piscinas e vestuários. A gente sabe que Sorocaba não tem nem piscina olímpica, né? Que eu considero cá entre nós uma vergonha. Tem que usar aqui, graças a Deus, do Césio aqui de Votorantim. O senhor não acha que essa questão do esporte teve a troca aí do, do, o Pedrinho saiu como secretário, o Galvão tá como interino. Interino. Eh, o senhor não acha que tá na hora de sorocaba, vê o esporte e aumenta, é importante o trabalho com a Vasa, agora com o vôlei, que o vereador Cristiano sempre tá ajudando, mas eu não acho que tem que se investir pra tentar, eh, criar atletas também que possam representar o Francisco aí, através do pai dele, o doutor Benedito, teve aí a Minercal, basquete. Foi um sucesso, né? O sucesso. Levava o nome da cidade pra todo o Exatamente. O senhor não acha que falta esse tipo de coisa? É, no meu ponto de vista, falta sim. Eh, se eu não me engano, eu não tenho os dados agora, mas o, o, no governo Manga agora, o orçamento já pra cultura e, e pro esporte praticamente já teve uma cresce, mas ainda é pouco, no meu ponto de vista, né? Ainda é pouco, principalmente que nós temos aí muitas crianças que tão, moram no bairro, eu vejo lá no Júlio, Santa Bahia, Montreal lá, e não tem nenhum campinho pra poder brincar. Então, eu tenho lá um, no, na própria pista de caminhada, arrancaram uma, uma trave lá, de um lado, e o outro lado tá sem trave, e isso já faz já ano, e a gente vem cobrando e isso não, porque diz que não tem recurso pra poder fazer, né? Até eu tenho que sentar com, com o futuro secretário de de esporte pra gente poder, né? O, o, o nosso orçamento, eh, subiu, eh, de dezesseis pra vinte e quatro milhões, né? Ah, o, o esporte é, é um, um, foi um ganho, até, né? Se for pegar, é mais oito milhões a mais, mas ainda é pouco, no meu ponto de vista, pra poder atender a demanda, a nossa cidade cresceu. É, porque você tira, você tira jovens dos desencaminhados, né? Exatamente. Os portos ajudam. Nós praticamente passamos aí de setecentos, eh, mil, então a cidade cresceu, nós temos que ver a nossa cidade, então eu acredito, se aplicar novamente pro próximo ano, não só, eh, oito, mas nós colocar mais ainda, eu acredito que até o final do, 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 do mandato do manga, nós podemos estar já com um orçamento, eh, eh, não aquilo que precisa mesmo, esqueci o que eu vou colocar, nós precisamos aí cinquenta milhões ou mais ainda, pra poder investir no esporte, pra poder tirar essas crianças da rua. Esse é o objetivo nosso e nós vamos estar trabalhando junto com o nosso prefeito para que melhore isso. É, porque na época do Renato, né, Francisco, é, ele pensava depois como deputado federal, ele tinha até mandado o dinheiro. Ele comprou um terreno ali atrás da arena multiuso ali, eh, e também do hospital Adib de Atene, o, 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 o prefeito, o, o ex- prefeito Renato Amar, enquanto deputado, eh, apresentou mais um milhão de, de, de. Cinco milhões. Cinco milhões. Pra fazer o projeto executivo. E não, não aconteceu. Não andou, né? Não aconteceu, não andou. É, foi no governo Olimp, né, senhor? Perdemos os recursos, perdemos os recursos e, eh, é, 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 até hoje nós não temos, eh, muitos, eh, é, 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 um número, eh, oficiais necessários à prática esportiva. É, com piso adequado? Um piso adequado. É, e principalmente que nós já tem a área, né? Porque tem a área lá que dá pra poder colocar, né? Então, ainda sobrou ali, tem a arena, nós temos o hospital praticamente ficou praticamente quase dentro também, mas tem a parte de lá, então, ali, a parte de trás ali que dá pra construir. Então, isso é um recurso. E vamos ter a rodoviária lá. É, vamos ter a rodoviária lá também. E vamos cruzar chegando lá no Parque São Bento, né? É, exatamente. Entrar pela, não atravessa mais Sorocaba pra ir, né? É, você pega na Clube de Ferro lá, sai lá em cima, perto, né? Da Fazenda Alteza, pegando ali perto do Quintar e do Perador pra sair na Raposo Noco. E se ela caminha pro Cláudio passear, ele mora ali no Júlio. É, agora ele já vai direto. É, fica mais fácil, exatamente, né? Então, é, hoje a gente que quando tem, eu tenho alguma visita no 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 Parque São Bento, eu já não passo mais pelo, quando eu tô na parte de cima, eu já não passo mais pelo Sena Cidade, eu passo ali pela a estradinha do Ipatinha, porque agora foi asfaltado ali, então é um pulinho ali. Pega a pra poder, é, exatamente, pra poder sair lá. Presidente, nove e trinta e um, nós falamos de quase tudo, mas guarda pra semana que vem, ah, o tanto de emenda destinadas pelo vereador. Olha, tem bastante coisa aqui que o senhor enviou, e a gente fala daí a semana que vem sobre todos esses recursos que o senhor, eh, como emenda impositiva, colocou pra que essas entidades muito sérias tenham um valor adicionado ao seu alto custo de trabalhar e operar. Tá, semana que vem a gente fala sobre isso, eu quero mandar um abraço pro padre Flávio, que tá fazendo um excelente trabalho, mandando. Aliás, que tem emenda pra ele também. É, tem emenda pra ele também, e quero, eh, uma notícia triste, não sei se vocês anunciaram hoje na parte da manhã aqui, mas foi um atropelamento que teve de uma senhora de sessenta e quatro anos lá do nosso bairro, eu passei vindo pra cá, passei, tava lá o corpo no chão e a gente fica muito triste, porque parece que ela tá, foi pra pegar o ônibus e chegou meio correndinho pra pegar o ônibus, tava saindo já do ponto, aí ela escorregou e caiu debaixo da roda, da roda, da roda. Mãe, é falecional, aí o pessoal gritou pro motorista, ele parou, mas daí já tinha passado por cima, então, é, até pedi pra minha assessoria fazer uma visita lá pra ver qual família que é, pra me saber, é, pra precisar de alguma coisa, então eu fiquei muito triste, tem uma notícia aí, o meu peso pra toda essa família aí, o nosso bairro Júlio Mesquita Filho, porque eu sempre ali, ali, todo mundo conhece todo mundo, então a gente fica muito triste desse acontecimento, hoje era umas seis e pouco da manhã. Muito bem, que triste a notícia, né? A gente tem visto bastante acidentes de trânsito, acidentes, eh, de transeuntes também, lamentável a situação. Vamos embora? Vamos. A Rosana Pires nem vem dar tchau pra gente, mas tá bom, você vai ver, vou ficar magoado, Rosana Pires. Terminamos mais uma edição, sempre no oferecimento de Bidu, Cabe a Casa e Acabamento. Grande Bidu. Grande Bidu. Tem vinheta do Bidu? Vamos ver, está sendo preparada a nossa finalização deste quadro no Jornal da Jovem Pan. Posso chamar, Pedro? Vamos lá. Política. Oferecimento. Bidu, casa e acabamento. Ganhe dinheiro, antecipe suas compras. Guardamos o material até a ordem de entrega. Muito bem. Nove horas trinta e três minutos e nós estamos encerrando mais uma edição do Jornal da Jovem Pan Sorocaba. Se cuide, fique bem e na segunda-feira a gente espera vocês, ouvintes, tá? O espaço é de vocês pra gente esperá-los na próxima semana e com muita fé, com muita força. Paz e bem. Ótimo final de semana. Ponto final, termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã. Sorocaba, Votorantim e região, tenham todos um bom dia.